Que dia é hoje, Ana? Quarta-feira? Dia? Número? 11 de Maio 11 de Maio! Faz o mês que eu faço os vlogs Parabéns! É só eu, só eu Vamos fazer uma festa! Espera, vai ser contra alguém! Diz yeah! Vamos fazer festa! Vamos fazer uma festa! No metro vou gritar um mês! Ou vou gritar assim da gente Olha as pombas estão a voar para celebrar Para celebrar um mês de vlogs Eu acho que eu devia ter encomendado um bolo com o logotipo Depois comíamos todos, quer dizer, eu comia e vocês iam-me a comer Mas era como se pudéssemos todos Autravista 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 Espera, esqueci-me de uma coisa É, fez um mês Ou seja, faltam-me 2 anos e 11 minutos Não me despenteis Eu disse não me despenteis Olha a festa! Aquele carro está a dar música Isto é a tua? Andorinhas! Olha uma andorinha Estão tão bonitas Olha ali, olha aqui Diz Olha ali outra Ah não, aquela outra não mandei Não é uma andorinha, eu não gosto Não quero saber Pareces uma criança Olha uma andorinha Aquela é grande E faz muito barulho Faz um barulho, está doente Estou agora a ir para casa E agora já estou um pouco mais aliviado dos trabalhos Só tenho mais um ou dois para fazer Portanto já estou mais relaxadito E vou para casa Fazer Uma surpresa Que eu não posso vos mostrar o processo de fazer Porque isto vai estar publicado antes de eu oferecer essa surpresa Ela não sou, uma amiga minha Portanto, não vos posso mostrar Lamento, mas vai ficar giro Depois eu mostro-vos quando já lhe tiver oferecido Combinado? Ah é verdade, hoje vem a minha mãe Outra vez Ela vem para as fitas da minha irmã Que ela faz as fitas este fim de semana O meu pai acho que só vem no fim de semana porque ela tem trabalho Mas a minha mãe vem já hoje À tarde Acho que sim E hoje à noite Vou jogar futebol Exercício Está calor Vou jogar futebol com calor Mas também arrumei à noite Mas assim à noite não está frio Mas a minha avó diz que eu sou o espelho Porque quase nunca tenho frio Tipo o céu está tipo azul E depois ali em baixo Mas tem tipo aquela camada nevoada Que parece mesmo tipo o calor, sabem? Não sei explicar É o quanto de calor está, é isto Ah e para a semana Vou vos levar Uma grande viagem Não, não vou usar viagem nenhuma Vou filmar a minha curta A curta que eu estou a fazer agora com a minha turma E eu sou o operador de camera E vou levar-vos às filmagens Para vocês verem mais ou menos como é que ele funciona Se calhar não vou poder filmar muito, muito Mas vou mostrar tipo uns... Uns sneak... Não é bem sneak peeks Vou mostrar uns behind the scenes Para vocês verem mais ou menos o ambiente Se bem que o ambiente é um pouco estressante Mas tentar filmar o máximo para vocês verem Porque tipo... Só o operador de camera também não posso estar sempre a filmar Com esta camera, tenho que filmar com a outra camera, não é? Para filmar o filme Mas... Vou vos mostrar, acho que vai se agir Vou mostrar tipo as pessoas a preparar a iluminação E as filmagens são à noite, atenção É no que te ajuda este tipo Sintra À noite, nos dois dias Só há um dia que nós temos que ter que filmar de dia Mas... Mas vai ser giro, é bem difícil Vou começar agora Eu estou já há imenso tempo pequeno para fazer isto Eu vou recravar As minhas músicas todas As outras estão assim com... Com uma qualidade de meia coisa Porque tipo, eu não tinha mixcraft E usava uma tena qualquer Para tirar da mixcraft Para despertar bem MP3 E ficava meia rabeta Portanto eu vou recravá-las todas Para ficarem todas perfeitinhas E ajustar os defeitos E vou recravá-las E pronto E depois também como tipo Eu gravava na computadora do meu irmão E pertencei para este E não dá para abrir os cheiros Porque o som não está lá A minha guitarra não está lá Ou seja, eu não consigo mexer nos sons de guitarra E isso tem que... É uma das razões que eu tenho que regravar Porque assim depois quando quiser Se eu quiser tirar só a guitarra Ou tirar só a voz Basta vir aqui tirar e exportar Antes E não posso fazer... Não... E por ser feito ali E o meu irmão apagou da computadora dele Agora não posso fazer Portanto... E agora fica melhorcito Portanto... Mas também fica O cantinho é só isto É só baixo Falta agora gravar a guitarra Para gravar a voz Já gravei a guitarra E agora tem que trabalhar a voz E agora tem que trabalhar a voz Mas eu decidi agora Acabei de definir Parece só para onde ficar Então... Definir que esta guitarra Esta... Esta é a guitarra A minha guitarra de gravação Porque faz menos ruido Nas gravações E fica um som mais... Fica mais ou menos o mesmo som E não faz tanto ruido ali no computador E esta... Vai ser a guitarra de concertos Guitarra de concertos Guitarra de concertos E em caso sejam precisas Os dois não concertos E não Dá-lhe a minha parte favorita A gravar a voz O que é seu herói de diabo Não é? Sim Não tens força Hã? O que? Não tens força Se eu tenho força Eu tenho mais do que força Olha para mim este xixê Ele é muito... Hoje a vizinha não está a olhar para mim Hoje a vizinha não está a olhar para mim Está a voo ali em cima Não é-me perdoa-se Não é-me perdoa-se Fico ou não fico sexy com uma mala ali lá Não é-me perdoa-se Não é-me perdoa-se Diz? Não é-me perdoa-se O homem foi eu Eu... 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 Eu agarrei na... Na... Na mala com alma e dedicação E saiu uma mala ali lá É a cor da moda Bem, Pips Eu vou dormir E vou ter de ligar o computador sem passar o direito para o computador Vou ter de ligar o outro com esse computador Mas sim, até o vlog da manhã E Deus